Ronaldo Caiado votou pontualmente às 8 da manhã no Colégio Estadual Zizi Perilo de Caiado, em Nova Crixás. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Daniel Vilela, e do candidato ao Senado, Alexandre Baldi. Logo depois da votação, Caiado agradeceu a população pelo apoio durante a campanha e seguiu a agenda, acompanhando o voto da família e de outros candidatos. Antes de tudo, é de agradecimento a todo o povo goiano por me terem me dado um mandato. Sempre fui um homem que me curvei as decisões, seja ela qual seja, mas sempre pautada naquilo que sempre defendemos. O candidato Gustavo Mendanha, do Patriota, votou na Escola Estadual Jesus da Conceição Leal, em Aparecida de Goiânia. Ele chegou às 9 da manhã acompanhado da mulher, assessores, políticos e apoiadores. Mendanha criticou o adversário direto, Ronaldo Caiado. Uma campanha difícil, enfrentando todo o poder bélico do Estado. Nós tínhamos poucos partidos, poucos candidatos, pouco tempo de televisão. Mas tem um sentimento que ele é mais forte do que a estrutura financeira ou política, é a vontade do povo. Ele esperou cerca de 30 minutos na fila e, após a votação, fez o gesto do próprio número com as mãos. Todos os candidatos ao governo do Estado de Goiás votaram pela manhã. Aqui no maior colégio eleitoral do Estado, quem votou foi Volmir Amado, do PT. Um momento muito especial este. Um momento de democracia, de cidadania, de amor por Goiás, pelo Brasil. As nossas causas chegando até a urna, a escolha do eleitor, da eleitora. Um profundo amor por Goiás e por este país. Major Vitor Hugo, do PL, votou no Colégio Hugo de Carvalho Ramos. Ele estava acompanhado da mulher e de apoiadores. Temos certeza e desejamos que todas as escolhas sejam feitas para o bem de Goiás e para o bem do nosso país. Também votaram pela manhã os candidatos Cíntia Dias, do PSOL, e o professor Panta Leão, do Unidade Popular. Boa!